Olá você, bom dia. No ar, mais uma edição do Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos amanhã desta terça-feira do dia 29 de outubro. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul derruba a liminar de Daniel Guerra. A decisão garantia ao prefeito de Castilhas do Sul uma nova notificação no processo de impeachment. A audiência pública na Câmara de Vereadores de Castilhas do Sul. Comissão da Saúde realizará encontro para prestação de contas no município nesta quarta-feira, às 14h. Nova decisão da Justiça Gaúcha inviabiliza recurso de indenização por danos morais ao pagamento parcelado do Estado. Na prática, ações dessa natureza não são mais vistas juridicamente como apalo moral ao servidor público estadual. Mais informações você acessa no site www.bitcontv.com.br Esse é o nosso Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos. Uma boa manhã a você!